Olá, boa noite. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura de um fórum que reúne investidores de diversos países. Ministros e os presidentes da Câmara e do Senado reforçaram o empenho na aprovação das reformas importantes para o Brasil. Em vista no Brasil, essa é a mensagem e o convite feito a investidores e executivos nacionais e estrangeiros pelo governo federal. Com um conjunto de medidas que tem criado no país um ambiente mais seguro para os negócios, o governo quer atrair maior participação da iniciativa privada. As senhoras e os senhores encontram aqui uma economia que se recupera e sobre recuperar-se, que se moderniza. Encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país e que estão abrindo novas oportunidades para todos. Eu quero, meus senhores e minhas senhoras, eu quero transmitir uma mensagem clara. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento e desse caminho nós não nos afastaremos. Ao todo, mais de 1.400 executivos de grandes empresas brasileiras e de multinacionais participam do fórum que é organizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Representantes de mais de 40 países como China, Estados Unidos, Japão, França e Alemanha, de cerca de 20 setores da economia, vieram conferir as condições para se investir no Brasil. Aos investidores, o ministro da Fazenda detalhou as mudanças no quadro em um ano. Segundo ele, com os gastos sob controle, a confiança voltou, a inflação caiu e os juros também. Para Henrique Meirelles, agora é o momento certo para se investir no Brasil. O momento de investir é este, no momento em que a economia caiu fortemente e já está entrando na trajetória de crescimento. É antes que os preços passem a refletir já ativos muito mais valorizados, na medida em que a concorrência e os capitais internacionais já tenham entendido totalmente a mudança no Brasil, já estejam investindo. Portanto, aqueles que estiverem presentes no começo do ciclo serão aqueles que vão se verenciar mais. As reformas em curso no país, que vão modernizar as relações trabalhistas e ajustar a previdência social, estiveram no centro dos debates. A reforma que permitirá a estabilização fiscal, a correção dos déficits na previdência, a melhoria das condições do mercado de trabalho, o crescimento e o fortalecimento da segurança jurídica nos diversos mercados regulados do país. Não há outra opção para o Brasil que não seja prosseguir e triunfar. Os presidentes da Câmara e do Senado destacaram que o Legislativo e o governo têm trabalhado juntos pelo desenvolvimento do Brasil. Com a força do governo federal, com a força da Câmara e do Senado, com o apoio da sociedade, nós teremos todas as condições de, em pouco tempo, ter uma nova legislação trabalhista, um novo sistema de previdência no Brasil, que garanta tranquilidade para que aqueles que queiram investir a longo prazo no Brasil possam fazê-lo com muito empenho. Posso aqui lhes reafirmar que o Parlamento vai seguir em frente. Apesar de todas as dificuldades, temos responsabilidade com esse país. Senhor presidente, eu tenho certeza de que, mercê desses esforços do governo e do setor produtivo da sociedade brasileira, o senhor, que assumiu o governo de caráter efetivo há menos de oito meses, entregará o governo ao seu sucessor, no dia 1º de janeiro de 2019, um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu a presidência. Muito obrigado. Ainda durante esse fórum em São Paulo, foi anunciada a criação do Fundo de Cooperação Brasil-China para financiar projetos de interesse. Sobre esse assunto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações e vai conversar com a gente ao vivo. Olá, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, este fundo tem uma característica inédita em relação aos fundos mantidos pelos chineses em países da América Latina. Pela primeira vez, ele vai ser paritário, ou seja, os administradores chineses e brasileiros vão ter o mesmo poder de decisão. O fundo vai movimentar 20 bilhões de dólares, sendo que o aporte chinês é de 15 bilhões de dólares e o aporte brasileiro é de 5 bilhões de dólares via BNDES e Caixa Econômica Federal. A meta é incentivar projetos de infraestrutura aqui no Brasil de interesse da China, como, por exemplo, nos setores agrícola, elétrico e energético. A previsão é que o fundo já esteja operacional, funcionando a partir do mês que vem, junho. Vamos acompanhar agora uma matéria sobre as relações Brasil-China. As relações diplomáticas Brasil-China foram retomadas em 1974, ainda no regime militar. E na década passada, ganharam a condição de parceria estratégica, reforçada com a visita que o presidente Michel Temer fez ao país no ano passado. A China fica localizada na Ásia. É a segunda maior economia do mundo, com um PIB de mais de 11 trilhões de dólares em 2016. E possui a maior população do planeta, mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Interessada em manter um crescimento econômico de quase 10% ao ano nas duas últimas décadas, a China se tornou um dos maiores importadores do mundo. E o Brasil aproveitou a oportunidade e passou a ser um dos maiores fornecedores de matérias-primas para o país asiático. Tanto que, desde 2009, a China virou o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. No ano passado, as trocas entre os dois países somaram quase 58 bilhões e meio de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão soja, minério de ferro, petróleo, carnes e aviões. Já nas importações da China, se destacam eletroeletrônicos, painéis solares, adubo, pneus e peças para computadores. A mudança na economia vai trazer mais chance de negócios. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto